O tema do nosso trabalho é referente à análise de temperatura superficial da unidade de força O tema do nosso trabalho é referente à sabésia, que parece currugia de processamento, e isso também é de modo Então, o problema da pesquisa foi o seguinte, muitas vezes a sabésia precisava fazer no TIL, nas regras alternatórias Ela precisava fazer uma análise da temperatura de superfície Então, a gente buscou uma temperatura de uma forma de fazer o mapeamento da análise da temperatura superficial Então, o objetivo geral foi determinar a superfície terrestre e o específico foi preparar 3 Mbps A gente calculou com 3 formas diferentes a temperatura da superfície E a justificativa foi melhor diagnosticar a ação do homem, ação que vai ficar dentro do uso do solo E como que o uso do solo pode alterar o conforto térmico em relação às moradias que a gente tem que ir chovendo Então, eu não coloquei aqui os... Como tinha muita intervenção teórica, basicamente eu só coloquei 2 em 2 partes que eu acho que são mais de 32 para buscar E quando você trabalha com assessoramento remoto, você trabalha junto com o espectro eletromagnético Que é o que? Você vai ter várias... o espectro eletromagnético é a energia, que provém de uma fonte natural como o sol, por exemplo Ou artificial, que pode ser, por exemplo, um átrio fotográfico Então, você vai ter o que? Você vai ter... a energia vai ter a onda dela E cada onda vai crescundando a banda Então, você vai ter, por exemplo, um torbo, um maniché, que a gente chama de vermelho, verde e azul Que seria o espectro visível E aí, dependendo da medida que vai aumentando a frequência Você vai ter nenhuma dificuldade para ver as ondas Então, com o sessoramento remoto, você consegue identificar visualmente as outras bandas Como, por exemplo, uma onda do infra-prolímpago vermelho e o infravermelho cósmico Outra figura também muito usada é a questão da assinatura espectral O que seria a assinatura espectral? Cada classe de solo vai refletir mais ou menos a energia Então, no caso, você pode ter, por exemplo, o asfalto, o solo Cada classe do solo, tanto naturalmente como artificialmente, vai se comportar de uma maneira diferente E essa refletância ou absorção, ela vai depender também da banda que você estiver trabalhando Então, a área de estudo, ela é a área de estudo das partes da Sabesp Que está realizada na região oeste de São Paulo Que compreende os 11 municípios Que eles estão passando pela Pastela Branca e pela Raposal Tavares Os municípios de Santandia, Cotilha, Itapevi, Osasco E a gente também tem São Paulo, só que São Paulo vai pegar a parte do Porto Catrã e a parte do Número B Que a gente tem uma maneira de ajustar Então, quando a gente falar o nome certo, a Unidade de Resonso Oeste A gente fala de M.O. que seria o Porto Coletano Oeste A Sabesp vai ter, de acordo com a sua centralização de abastecimento, vai ter as divisões Então, vai ter a M.E. que seria o Sul A M.O. que era o Oeste A M.E. que era o Oeste e assim por diante A M.O. que é a parte Oeste Ela foi criada em 1986 Tem uma área posicionada de nível de 36 km² Ela atende 3,5 milhões de clientes E ela opera tanto Sistema de distribuição de água potável como coleta de esgurro Ela tem Dentro da barra dela Quase 12 mil redes de distribuição de água 7 mil quilômetros de rede de esgurro 916 mil militações de água E 612 mil militações de esgurro Então, aqui Aqui foi feito O enxame de mapa de uso do solo Ele foi feito com um descensuramento remoto Que era o método da classificação de previsionado Então, a gente Mapeou como que as principais classes Como que a A M.O. ela está Ocupada Então Por sucesso do elemento remoto A gente fez esse mapa no passado E a gente classificou em 5 principais divisões Roxo Alho urbano Verde escuro Mata Ou floresta Verde claro Pastagem Ou grano Azul Estreiros de água Seriam os rios Dos corpos Lavos e lagos E laranja Seria solo exposto Aquele solo que é levantado a grana Então, como a gente fica com essa divisão Em relação à área da quadra de violão? 28 por quase 29 por cento é correspondente a área urbana Ou roxo Quase 10 por cento correspondente a sua esposa Principalmente a sua esposa é quando você tem aqueles entendimentos Que você constrói no número que está com a alimentação 15 Quase 16 tonos quadrados Que equivaleriam a 1 por cento menor valor Equivale aos experimentos de água A biografia 25 por cento equivale à vegetação arbórea Mata e floresta Verde escuro Que a maioria Liga em quase 35 por cento Que vale a vegetação arbórea Que seria a passagem Verde escuro Então a metodologia Como foi feito o mapeamento Como eu falei Para a obtenção da temperatura da superfície Foram usados três formas Primeira forma Sem correção atmosférica Segunda forma Com correção atmosférica E a terceira forma Foi feito de forma automática O software utilizado Foi o QGIS Que é um software hidratante O QGIS A vantagem é que ele é gravido Que você prefira pagar licença O sistema de projeção Foi usado O PM Cerca de 2000 Fuso 23 E foi utilizado Imagem de satélite Para fazer O cálculo Foi usado Imagem de satélite 278 Com sensor óleo 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 219 e 6 Na data de Agosto de 2018 Tá Sem presença de luz Quando a gente fala De correção atmosférica Quando você vai preparar O processoreamento remoto A própria atmosférica Pode interferir O cálculo Do valor Do espectro eletromagnético Então você precisa fazer Correção atmosférica Para eliminar O que a gente chama de ruídos Eliminar os ruídos E você ter uma qualidade Melhor da sua imagem Então Eu fiz a temperatura Sem correção atmosférica Com correção E pelo terceiro método Que é Pela forma automática Foi o método Mais fácil E mais utilizado Porque ele é um pouquinho O que é giz E você simplesmente Vai lançando As imagens Calculando As variáveis Eu não coloquei A forma Que são formas extensas De uma forma De repente da outra Então não tinha necessário Que colocar Mas o método mais utilizado Geralmente a gente usa Esse daqui O terceiro método Vai se basear Em quatro variáveis Radiância Reflectância Reflectância Ou seja Quanto você emite De energia Reflectância Ou seja Quanto você reflete Um depende do outro Depois você vai calcular O Ndvi Que é o que? Ndvi é um mapa Para mostrar A cobertura vegetal Quanto é saudável Quanto não é saudável A sua vegetação Em cima do Ndvi Você vai calcular A emissimidade Que é a energia Transpassada E por fim A temperatura Então Os três mapas Que foram calculados Que a gente chama Por hoje No complemento Com a calculadora Mássica Eles foram comparados A emissim E foram calculados Valores estatísticos Média Mediano Valor máximo E valor mínimo Também Foi comparado As temperaturas médias Os municípios Com as suas restritivas Densidades populacionais E também Foi feito A correlação Pearson Então Aqui nós vamos ter os resultados Nós vamos ter três mapas O primeiro mapa Sem conversão atmosférica O segundo mapa Com conversão atmosférica O terceiro mapa Feito pela forma Dignotizada pelo Ndvi A gente pode ver o que? As cores Frias Equivalem A regiões Com baixas temperaturas Elas vão estar mais Do que as áreas Verdes E As cores Vermelhas Vão ser as altas Temperaturas Então a relação Com as áreas urbanas Principalmente as áreas Industriais Então a gente pode ver Que principalmente Os nomes Ficaram semelhantes Porém A gente vê que Um mapa O segundo mapa Sem conversão atmosférica Foi o que apresentou Os maiores valores Aqui ó Eu vou ter um valor mínimo De 22 E aqui de 33 Então eu tenho uma amplitude De 12 graus Mais ou menos Mais ou menos Aqui ó Valor mínimo 47 E aqui 40 Então eu vou ter uma amplitude Mais ou menos de 13 a 14 graus E aqui Eu vou ter um valor de 36 graus máximo E 26 no mínimo Então eu vou ter uma amplitude De mais ou menos de 12 graus também Então aqui A gente tem os valores Estrativos Né ó Sem correção atmosférica Valor mínimo 22 Valor máximo 53 E a média 27 Com correção A média Ficou 33,24 graus E pro formato Automatizado 30 graus Então a maior média Foi Os maiores valores Que eu falei Foram da forma Com correção atmosférica E o desvio padrão Ficou em 4,5 graus Só pra Os 3 Calcos Aqui Foi a comparação Da temperatura Com A densidade demográfica A densidade demográfica Foi retirada do CA E a gente pode ver o que? A gente pode ver que Existe uma relação forte Entre Quanto mais denso É o município Maior tem que ser A temperatura dele Por exemplo Se você pegar um município Que é Menos habitável Vira fora do bom Jesus Ele vai ter uma temperatura De 19,3 graus Se você pega um município Muito densado Como por exemplo No tabuão da serra Para o Caracupima Que o Caracupima É a noticidade de dormitório No tabuão da serra Você vai ter uma densidade De quase 3.400 habitantes De quilômetros quadrados Ela vai ter a maior temperatura De 21 quilômetros Do graus Então a gente Viu essa tendência Quanto maior Quanto mais Um município Tem no município No município Maior a tendência da temperatura Por causa da Caracupima É maior Então Como eu falei A carreira não vai mostrar Que uma correção atmosférica Mostrou os maiores valores Em relação A temperatura Pela forma automatizada E A temperatura Pelo menos Automatizado Automatizado Foi maior Sem a correção atmosférica É importante a gente ressaltar Que Embora As imagens de Landsat Sejam gratuitas E elas tenham Uma tecnologia De qualidade suficiente É importante dizer Que Mesmo assim Ela não está rendida de erros Pode acontecer erros Na mobilização das imagens Principalmente Se você tiver Como eu falei As interferências atmosféricas Então você pode ter problemas Na De calibração E problemas de amostragem Por isso Bem importante Fazer A correção atmosférica Existem vários métodos De correção atmosférica E um dos mais Utilizados É o que a gente chama De DOS1 Né Uma métodos mais usados Tá Então Como eu falei Com a maior densidade populacional Maior a temperatura do município É Então As três imagens Elas confirmam Que as mais temperaturas Estão em áreas urbanas Principalmente áreas industriais E Comunidades E Bairros muito adensados Né Mais periféricos E as áreas temperaturas menores Estão situadas em vegetação dense Seriam as marras Né Que no caso É uma recente Mata ponte É Os altos valores Das áreas Antropizadas Antrópicas Elas ocorrem por quê? Por causa da Remoção da cobertura vegetal E essa remoção da Vegetação Vai ser Substituída Pela impermeabilização do solo Geralmente O asfalto Ou A construção de Edifícios Né Isso vai fazer com o quê? Isso vai Vai gerar O que a gente chama de Vida de calor São regiões que tem Vida de calor São regiões que tem Temperatura É uma temperatura Vamos supor Vida de caos E em alguns pontos Isolados Você vai ter Alta temperatura Que elas estão Diferentes Do tipo padrão Forma do tipo padrão Essas são Maiores do que Do que a média É A gente pode ver Naquele mapa Que A região sul Ali Que está bem preservada É Cotia E a gente chama da Reserva do Mogo Grande Né Que ela vai nisso Que mundo das artes E precipita da Cera Lá foi o lugar que Apresentou As melhores temperaturas Por quê? Justamente Porque é lá Que tem A maior Concentração De vegetação De Mata Tipo Com Profiladense Que Também Tem A temperatura dos Brinóis As temperaturas Mais altas Foram Geralmente Como eu falei Em Caracupo Coima Quinta Ponta Sera Que são os municípios Mais abensados Então Como eu falei As temperaturas Elas geralmente estão em uma média acima de 25 graus Sobretudo na face leste Para estudo Que seria Caracupo Viva Osas Para montar serra E também Essas áreas também Elas Esses municípios Tem o problema do quê? O plano diretor Ele não foi atualizado Nesses três municípios Sobretudo Caracupo Viva Então Áreas que eram Para ser Voltadas Para Áreas Para Conservação Ambiental Provoadas Por loteamentos irregulares Então o que acontece? Isso contribuindo Com a temperatura Tá? É uma questão também Que as vezes Você pode entrar em uma região Que tem uma temperatura baixa E você vai ter um ponto isolado Dentro de calor Que é Muito quente Nem necessariamente Pode ser um ar Esse ponto isolado Também pode ser Também por causa de Elementos Como indústrias Principalmente Áreas de mineração Que também Emporre muito Para uma temperatura muito alta Então como eu falei As vezes o calor Acima de 15 Até de 35 graus E as vezes O calor Uma média de 14 graus Então Como conclusão O uso De censuramento De moto Já processamente O processamento Ele pode servir como Diretrizes Para melhorar O desenvolvimento ambiental E também Ele pode servir como Ferramenta base Para mitigar Os impactos Ambientais Causados Pela Pela Ocupação Troca De forma Desenfreada E também E também Por último Muitas vezes Você também pode usar Como Você pode Em outros estudos Você pode pegar A temperatura E pode relacionar Com outras variáveis Então você pode fazer Um estudos mais aprofundados Como você pode relacionar Temperatura Um fragmento Testal Pode relacionar Com deprimidade No uso do solo Com outras Com indicadores Sociais E você também Pode servir como Farão Para estudos Procedores Para isso Consegui agradecer Muito obrigado Obrigada Obrigada O grupo de contribuição Espécie normativa Para a produção Estrutura Que é uma coisa Aqui A pessoa está aqui A pessoa está aqui